Mais um dia de treino Hoje o treino vai ser pesado Mais um dia de treino E hoje eu confesso, tô inspirado Kimono na mochila, já tá tudo preparado Disposição total, já tomei meus suplementos Agora é hora de adquirir conhecimento Os campeonatos chegando, não posso fazer feio Jiu-jitsu é isso, tem que mostrar pra que veio Vou treinar as posições que o mestre ensinou Aquele homoplata de ontem foi show Mas vou lá, disposto pra mais um dia Kimono na mochila, rumo à academia Trabalhei o dia inteiro e hoje foi Maravilhoso, mas só em pensar no treino já compensa o esforço Encontrar os amigos e na sequência treinar sério Sempre trocando experiências, na nossa equipe é assim Ninguém é mais que ninguém O crescimento é coletivo, por isso vamos além Hoje o treino vai ser pesado, pra mim quanto mais melhor Uma tonelada de técnica em cada gota de suor Agilidade e potência no soco, no chute e na joelhada Aqui no treino até a alma fica calejada Sangue de guerreiro, espírito de lutador A mente absorve a técnica e o corpo suporta dor Não existe caô, muito menos mistério É só ter disciplina, interesse e treinar sério Ter perseverança não se render ao cansaço Quem treina com vontade não sabe o que é fracasso Por isso sigo firme com determinação Treinando todo dia com toda dedicação Pra na hora da luta, mostrar o que aprendi Minha luta é em pé, mas também volta pra dormir Sou guerreiro leal, minha arte é o meu reino Ser campeão é o foco, mas pra isso é preciso Mais um dia te treinou Mais um dia te treinou Mais um dia te treinou É mais um dia te treinou 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 E hoje eu confesso, tô inspirado Kimono na mochila, já tá tudo preparado Disposição total, já tomei meus suplementos Agora é hora de adquirir conhecimento Os campeonatos chegando, não posso fazer feio Jiu Jitsu é isso, tem que mostrar pra que veio Vou treinar as posições que o mestre ensinou Aquele homoplata de ontem foi show Mas vou lá, disposto pra mais um dia Kimono na mochila rumo a academia Trabalhei o dia inteiro e hoje foi osso Mas só em pensar no treino já compensa o esforço Encontrar os amigos e na sequência treinar sério Sempre trocando experiências na nossa equipe é assim Ninguém é mais que ninguém O crescimento é coletivo, por isso Mais um dia te treinou Hoje o treino vai ser pesado Pra mim quanto mais melhor Uma tonelada de técnica em cada gota de suor Agilidade e potência no soco, no chute e na joelhada Aqui no treino até a alma fica calejada Sangue de guerreiro, espírito de lutador A mente absorve a técnica e o corpo suportador Não existe caô, muito menos mistério É só ter disciplina, interesse e treinar sério Ter perseverança não se render ao cansaço Quem treina com vontade não sabe o que é fracasso Por isso sigo firme com determinação Treinando todo dia com toda dedicação Pra na hora da luta mostrar o que aprendi Minha luta é em pé Mas também volta pra dormir Sou guerreiro leal Minha arte é o meu reino Ser campeão é o foco Mas pra isso é preciso Mais um dia de treino Mais o dia de treino Mais um dia de treino Hoje o treino vai ser pesado Mais um dia de treino, e hoje eu confesso, tô inspirado Kimono na mochila, já tá tudo preparado Disposição total, já tomei meus suplementos Agora é hora de adquirir conhecimentos Campeonato chegando, não posso fazer feio Jiu-Jitsu é isso, tem que mostrar pra que veio Vou treinar as posições que o mestre ensinou Com nós é assim parceiro, não sei com vocês Disposto pra mais um dia, kimono na mochila, rumo à academia